Vamos falar agora de esportes, porque começou na Ilha do Retiro a era Guto Ferreira. Roberto Nascimento, bom dia pra você. Bom dia, Eze. Começou com vitória, pra alegria do torcedor. Bom dia, pessoal. No Balanço Geral amanhã. Olha, o treinador fez sua estreia no comando do Esporte Clube do Recife. Começou tomando um susto, mas depois conseguiu a virada e venceu o Afogados. Na Ilha do Retiro, tudo estava armado para um baile do Esporte sobre Afogados. O Leão entrou em campo com novidades. O atacante Luan virou titular, assim como o goleiro Maílson. O jovem prata da casa assumiu a vaga do experiente Magrão, que foi para o banco de reservas acompanhar o jogo pertinho do estreante técnico Guto Ferreira. Mas quem começou caindo na folia foi o time do interior. Rodrigo recebeu na área e não brincou. Mandou a bomba no canto esquerdo de Maílson. Acredite, Afogados 1, Esporte 0. Mas tudo não passou de uma doce ilusão. Logo depois, o zagueiro Rafael Thierry, alto como um boneco de Olinda, aproveitou bem a cobrança de escanteio e cabeceou forte para deixar a torcida rubro-negra dando saltos e alegria. Esporte 1, Afogados também 1. E no fim do primeiro tempo, a coruja sertaneja quase voltou a ficar novamente à frente do placar. Para a sorte do Leão, Thalisson perdeu um gol feito. Na segunda etapa, logo aos oito minutos, o Sander invadiu a área e bateu. O voleiro Aleph evitou a virada com essa difícil defesa. E logo depois entrou em campo o bloco Unidos da virada. Muito bate-gabate até que o maestro Ezequiel pegou a sobra, encheu o pé e a alegria voltou até as cores vermelho e preta. Esporte 2, Afogados 1. Diego Ceará só queria dar alegria para o seu povo e quase conseguiu nesse chutaço que passou bem perto. No finalzinho, Elvis, que já passou pelo Santa Cruz e Salgueiro, bateu cruzado e quase estragou a alegria leonina. É, foi só um grande susto. Logo em seguida, Elton mostrou como se faz uma verdadeira folia. Ele dividiu com o goleiro Aleph. A bola ainda bateu duas vezes no braço do atacante. Como o árbitro não marcou nada, a jogada continuou. E foi só chamar os companheiros para comemorar. E assim o baile rubro-negro terminou com o placar de Esporte 3, Afogados 1. Eu acho que as movimentações básicas de saída de bola que nós trabalhamos, nós tivemos triangulações laterais e frontais que existiram, que foram positivas. Não sei se de repente estavam fazendo exatamente dessa maneira, mas fizeram. Nós tivemos situações de jogada pelos lados do campo poucas, mas com chegada. Tivemos algumas coisas interessantes ali, movimentações. Agora, tudo isso aí é um processo. Não é um mês, eu espero, o quanto antes. Mas não é uma semana, não é um mês. É um processo. Olha, como o Central venceu a América ontem à noite por 2 a 1, Esporte caiu para a terceira colocação com 15 pontos. O Leão só volta a campo daqui a 13 dias, quando enfrenta o Salgueiro, também na Ilha do Retiro. Começou a folha de preços baixos na Topan. Confira piso extra a partir de R$ 13,90. Apenas R$ 13,90. Tomada simples, Luiz Tramontina, por apenas R$ 4,69. Ducha higiênica, manual de Max, de R$ 72,90 para apenas R$ 49,90. Cadeira Atlântica ou poltrona em Guapreta da Montina, apenas R$ 29,90. E tudo em até 10 vezes sem juros. Folha de preços baixos na Topan. Aproveite, Romiceta e Topan, sua casa mais feliz em Birebeira e Afogados. Não tem carnaval para os jogadores do Santa Cruz. Pelo contrário, tem é muito trabalho. O time entra em campo em pleno sábado de Zé Pereira, diante do Motoclube, pela Copa do Nordeste. Enquanto a maioria da população vai cair na folia do carnaval, os jogadores do Santa Cruz estarão arrumando as malas para viajar. Mas nem pense que seja uma grande festa de Momo. O destino é amanhã, São Luís do Maranhão, onde tem jogo pela Copa do Nordeste contra o Motoclube. Depois, outra longa viagem. Dessa vez, para o Sertão Pernambucano. Na quarta-feira de cinza, os corais têm um duelo contra o Salgueiro. No estádio Cornélio de Barros, pelo Campeonato Estadual. Já passamos por isso aí, semanas atrás aí, com quatro jogos muito pesados, né? Náutico, viagem para a Sinop, jogo do esporte. E conseguimos fazer bons jogos, ter um bom desempenho fisicamente. Então, a gente vai estar preparado para aguentar mais essa maratona, né? A comissão técnica vem fazendo um grande trabalho aí para a gente se recuperar e estar 100% para as partidas. Para a partida de amanhã, as novidades da equipe coral podem ser a volta do goleiro Ricardo Ernesto e do meia Alan Dias. Os dois foram liberados pelo departamento médico. Mas os tricolores também precisam mudar é na forma de atuar. Já que a última partida foi um verdadeiro desastre. Uma goleada sofrida para o Vitória por 3 a 0. Temos que entrar como que a gente vem jogando, bem organizado, concentrado os 90 minutos para poder desempenhar o que a equipe está preparada. A gente tem que estar bem ciente do que, de qualquer maneira, temos que entrar aí com 110%. Para poder voltar a fazer o que a gente vinha fazendo e fazer uma grande partida. Olha, mesmo com uma boa campanha no estadual e também sem perder na Copa do Nordeste, o torcedor do Náutico está na bronca com o técnico Márcio Goiano. Mas o treinador diz estar tranquilo e segue à frente do comando do Timbu. O Náutico está invicto a nove jogos. No campeonato pernambucano, o time vem de cinco vitórias consecutivas. Mesmo com uma boa campanha, ainda tem torcedor Alvi Rubro pedindo a cabeça do treinador Márcio Goiano. Lógico que você faz um bom jogo e o gol não acontece. O torcedor tem... Alguns entendem, outros não entendem, né? Então a gente tem que... Eu entendo muito isso. Muitos anos, né? Com relação a esse tipo de cobrança. É por isso que eu falo, os atletas mais jovens, né? Em um momento algum sentido, eu fico feliz. É uma resposta positiva de crescimento. Com relação à torcida, a gente fica feliz porque no final conseguimos a vitória e fica bom para todo mundo. Críticas à parte, o comandante agora vai treinar a equipe Alvi Rubro para o jogo da próxima quinta-feira, nos aflitos pela Copa do Nordeste. Para sonhar com a classificação para a segunda fase do Nordestão, ganhar dos maranhenses é fundamental. Já que o Timbu é apenas o sétimo colocado no Grupo B, com apenas cinco pontos. Buscar uma classificação também para o clube é importante, para a valorização profissional dos atletas, a valorização também e a imagem de todos, né? No geral. Então, a Copa do Nordeste também é uma competição importante para nós. O nosso grupo está pontuando bastante, né? Então, a gente também precisa pontuar. Então, a gente sabe da importância de uma vitória no próximo jogo. Nós precisamos pontuar, nós precisamos vencer esse jogo, né? Para a gente entrar nessa briga também dos quatro aí para a classificação no final. Valeu, então. Eze, para você, bom carnaval. Na quarta-feira de cinza, a gente volta aí se recuperando, tá bom? Estaremos de volta juntos na quarta-feira, Roberto. Bom carnaval para você. Você também.